Olha, atenção, servidor público estadual, o Estado liberou ontem, no final da noite, o calendário de pagamento do servidor público estadual para o mês de maio. Dia 30, amanhã, quarta-feira, recebem os servidores da educação que estão em sala de aula. Os demais servidores, até agora, o Estado não disse quando vai pagar. E atenção, servidor da Prefeitura, pagamento é sempre boa notícia. Prefeitura de Aracaju pagará amanhã a todos os seus servidores, comissionados, ativos e inativos, todos os servidores da Prefeitura vão receber amanhã os seus salários. O Estado, atenção, somente os da educação que estão em sala de aula. Os demais ainda não há calendário de pagamento liberado.